Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o HADIS, estamos aqui com mais um vídeo Com um tão aguardado e esperado um monte de Doris of Ash aqui no canal E finalmente temos mais um episódio Eu estou só em rolação pura, mas a semana foi corrida Eu estou tendo que zerar alguns jogos para poder fazer análise aqui Leia-se Kingdom Hearts E por isso eu fiquei um pouquinho mais em tempo Mas estamos aqui com o nosso episódio, o sétimo episódio Que está muito interessante Estamos chegando mais ou menos na reta final do game Eu acredito que mais uns dois episódios Talvez a gente zere e eu faça um episódio extra mostrando algumas coisas do New Game Plus Pelo menos essa é a ideia E vai ter uma análise desse mod inclusive aqui no canal Então vamos aí para a retrospectiva do último vídeo, do último capítulo Que foi massa demais Basicamente no último capítulo a gente deu um rolê na DLC E matamos humanos, o Artorias e os NPCs por padrão Porém nada de diferente aconteceu aqui Então a gente foi e seguiu mais o caminho para frente do game Que foi ir até New London Ruins Na parte ali que a gente desceu a água E conseguir um anel Esse anel nos possibilitou abrir ali a sala do Gwyndolin Enfrentar o Gwyndolin Pegar a chave com o Gwyndolin para ir lá para a sala da Gwynevere A Gwynevere não estava lá, porém a gente conseguiu acessar uma névoa ali Que ficava ali na parte do Gwyndolin Onde deu acesso a um chefe totalmente novo dentro do game da DLC Que é o Jarril E isso daí foi o que a gente matou Ele era o líder lá da Covenant dos Darks Wraiths e etc E com o Anulondor escura ativou alguns eventos novos O primeiro que a gente percebeu é que agora os chefes, alguns chefes Ressuscitaram numa forma meio Phantom vermelha Inclusive muito mais fortes e poderosos Então são chefes provavelmente lá do Late Game Que eu vou ter que farmar para poder matar essas desgraças Porque eles realmente são fortes E aí acabamos o nosso último vídeo Agora vamos para dar continuidade ao nosso mod Eu fiquei meio perdido no início aqui Mas eu encontrei o meu rumo assim que eu peguei no tran Deixa seu like aí Sempre apoiando com like o mod que ajuda pra caramba Ok? Se quiser compartilhar em algum grupo e etc Se quiser se a vontade também E vambora Ok, a primeira coisa que eu pensei em que inclusive me falaram É para ir para o Sith Que provavelmente ia acontecer alguma coisa lá Tá, antes eu fui para o Undead Asylum Porque lembra que lá nos primeiros capítulos Aquele chefe que a gente enfrentou no último capítulo Ele estava lá preso Então eu fui lá para ver se tinha alguma coisa de diferente Que provavelmente teria, né? Tinha Dark Wraiths ali em Undead Asylum Muito provavelmente mostrando que eles que liberaram O chefe que a gente enfrentou no último capítulo E na sala daquele chefe Onde ele estava preso Ele não estava mais lá Mas tinha um item E eu peguei um item que era uma Dark Magics Tinha apenas uma Dark Magics Eu achei que seria uma coisa mais interessante Ok? Os Dark Wraiths inclusive não atacam a gente Talvez porque eu tenha matado o líder Mas em Anor Londres eles continuam me atacando Então eu fui para o Sith Só que eu cheguei no Sith E só queimei caloria à toa Porque não teve nada Não aconteceu nada de diferente Me falaram o que ia acontecer Eu não sei se é porque eu perdi algum evento Se eu tinha que fazer alguma coisa Se alguém souber deixar nos comentários Ou se é só no New Game Plus Que eu vou poder fazer isso Eu não faço ideia Então eu fui para a DLC Para ver se mudava alguma coisa Para matar o Calamete E nada de diferente também Então eu decidi seguir ali O padrão Já que eu Lerdamente Eu não percebi Que quando eu matei o Arturas Eu dropei o anel dele Que me permite andar no abismo Então eu não tinha que enfrentar o Sith Eu só queria ver se teria alguma luta nova Depois que eu deixei a Anor Londres Totalmente na escuridão Então eu fui para os Four Kings E aqui temos coisas diferentes São os Four Kings ainda Mas muito mais interessante A luta deles Porque os quatro reis Já estão ali invocados Mas basicamente Você luta com um rei por vez E cada rei Ali eles tem um golpe diferente Inclusive o último Eu achei mais difícil E cada rei tem o seu nome Então os quatro reis Realmente tem nomes E você enfrenta quatro Um por vez Diferente que vai aparecendo Um monte de rei No original E você tem que ir matando Bem interessante E eu não achei tão difícil Assim É um chefe até fácil Geralmente os Four Kings São mais complicados Tem que usar o set do Ravel Ou se você não é muito pró E acaba sendo um pouco difícil Porque vai aparecendo Os Four Kings E aqui foi mais Foi meio que um clube da luta Eles deixam Te dão um pouco de espaço Para você lutar com um rei por vez E você não consegue ficar Atacando todos os reis É como se você fosse obrigado A atacar um rei por vez Eles droparam uma alma Que funciona como chave Eu não sei direito ainda Para que serve E ali na escuridão Eu fui andando um pouquinho E me deu a opção De oferecer a alma Do Jarel Que é aquele cara Que eu matei E eu falei Que merda é essa Eu ofereci a alma E eu ganhei Uma Hand Que eu posso absorver Almas com elas Interessante Até equipei E vamos tentar Descobrir o que ela faz direito Então eu viajei Para a fogueira mais próxima Eu decidi viajar Para o Anor Londor E aconteceu uma coisa Muito coincidentemente estranha Depois eu fui para o Anor Londor Para testar a mão Eu fui ali Para a fogueira da Gwynevere Desci E quando eu estava saindo Da sala dos Moog Warnstein Não aparece uma fog E quando eu olho para trás Tem um gordo vermelho Atrás de mim Cara Eu tomei um grande susto Sério Eu assustei de verdade Eu acho que eu estava jogando Resident Evil Porque eu não estava muito Esperando ver um Smoog Correndo na minha direção E aí Foi que eu vi Que esse chefe Realmente é a versão vermelha Do Smoog Warnstein Depois que a gente Deixou tudo escuro Só que eu tinha que ir lá Para a porta Para ativar Essa boss fight Que por sinal também Se eu falei que com aquele Titanite Demon Era difícil Vocês imaginam Com o Smoog Warnstein Versão Red E sim É muito difícil Basicamente O Smoog fica atacando E o Warnstein Fica lá de longe Tacando o raio Só que o raio dele Me dá quase hit kills Se essa merda acertar Eu tentei algumas Várias vezes Mas não tive Muito sucesso Para matar esses dois Vermelhinhos aí Desgramados Tá Então Inclusive o Smoog Às vezes dá uns ataques Dark Que era interessante Mas eu não consegui ver Mais ou menos Como seria a segunda forma Porque realmente Eu achei muito difícil Então Eu vou deixar Para dar um farmzão No late game Para ver se eu consigo matar Com uma armadura decente Com uma equipe decente Para matar essas desgraças Porque É muito forte Então Deixa quieto Tem alguns chefes Que a gente vai ter que matar depois Mas Deu para ver aí Temos chefes totalmente diferentes Com padrões de ataques diferentes Apenas o design deles Que é igual Só que vermelho Mas Tem que comer muito feijão com arroz Para conseguir matar Essa desgrama Inclusive Eu fiquei tão abalado Com essa luta Que eu até esqueci de testar a mão Então Fica para o próximo vídeo Então vamos para algum lugar Que a gente não foi ainda Vamos explorar isso aqui Vamos seguir em frente Na história por padrão Então A primeira coisa que eu fiz Foi voltar na área do Capra Demon E eu não sei se é impressão minha Me corrijam Se eu estiver errado Mas eu achei Que a área ali do Capra Demon A área do dragão Estava bem mais escura Será que foi algum efeito De Anor Londra Mas sério Estava bem mais estranho Os tons de cores ali Não é assim Eu não lembro de ficar Assim no game original não Então me corrija E eu fui Ali para a parte de trás Que eu tinha esquecido De pegar um item lá Que é a Peculiar Doll Que inclusive Serve para a gente entrar No mundo da pintura Porém A gente não vai fazer isso Do jeito tradicional A gente vai fazer isso Do jeito alternativo Nós vamos Para os Depts E vamos Enfrentar Primeiro O chefe mais bonito Desse gamer Sim O chefe anguloso Que agora mudou de nome E é lindo E maravilhoso Esse chefe Cara Só que Esse chefe Inclusive Ele estava com um Daqueles magos Que fica dançando Que ficava Bufando ele Tacando magia E só De ele encostar em mim Eu fui teleportado Instantaneamente Para o mundo Da pintura De Ariamis Bem estranho E eu não esperava Ser teleportado Achei que eu tinha Que lutar com ele E morrer Para ele Mas não Só de encostar Eu fui teleportado Algumas mudanças No mundo da pintura Mas nada muito gigante A primeira É que a gente tem Um demônio Daquele de fogo Igual do Asylum Aqui Só que ele Tem a estratégia Simples de matar Você fica Pulando nele Por cima Atacando por cima Dando aquele dano Cavalar E dando a volta E fazendo isso Repetidas vezes Se você mata ele De boa Ele é um mini chefe Porque ele não tem HP de chefe Mas ele cria Uma fogo ali Que você não consegue Atravessar aquele atalho Para poder abrir A porta ali da frente Então você tem que Matar ele Obrigatoriamente Mas é bem sim Inclusive encontrei Um NPC Barra invasor Que me atacava Com um set Igual do Crimson Aquele set do Inver Provavelmente alguém Que selou ali New London Não sei porque ele está aqui Acessando pelo esgoto Eu consegui Ativar a estátua Para abrir o caminho Para Priscila Outra coisa Muito estranha Que aconteceu Encontrei o corvo Aquele corvo Lá de Firelink Aqui perto da fogueira Muito estranho E eu falar com ele Eu fui teleportado Para Firelink de volta E eu entrei Num pacto E ganhei um anel Tá Esse pacto É o pacto da Velka E eu acredito Que tem uma sequência De quests Para isso aqui Que eu vou ter que fazer E outra coisa Que o anel Que ele me deu Parece que ele contra-ataque Eu não entendi muito bem Como funciona Mas eu equipei esse anel E eu fico com uma aura roxa Ao redor Que é bem engraçado Então enfim Eu fui e voltei Lá para Priscila Ela está sentada Ali no cantinho Bem fofinha Mas infelizmente Eu tinha que atacar Eu sei que no game original Não acontece muita coisa E eu não gosto muito De matar Essa pobre moça Inclusive dá dor no coração Porém eu tive que matar Para ver se aconteceu Alguma coisa diferente Tá E maldição Eu lutei com ela Eu matei a Priscila Para só dropar a alma dela Que não é uma chave Para nada Ela só deixa você invisível A princípio Quando você usa Eu vou ter que testar depois E só cara Então eu matei A pobre da Priscila E não mudou muita coisa Não sei se vai mudar Mais para frente E nem tinha um chefe secundário Nem nada Infelizmente Sad reaction E agora então Vamos para Anor London Vamos para o próximo Alma de Lorde Que nós temos que pegar Então vamos para a biblioteca Inclusive ali na entrada Da biblioteca Tinha uns Darkrafts Lutando com as gárgulas Essas gárgulas aqui Eram aquelas gárgulas Que ficavam lá embaixo Onde a gente encontrou O cebolão Nesse mod Mas elas estão aqui E assim eu cheguei Na biblioteca A fogueira estava trocada De lugar Só estava do outro lado Que eu tomei um susto inicial Mas aí eu vi Que ela estava bem ali E os inimigos Por padrão Estão ali Misturados Colocados Em locais diferentes Mas sem grandes mudanças Gigantermas A mudança que eu mais percebi Aqui no caminho Ali para a primeira batalha Contra o Sif Não está aquele NPC De cristal né Que usa aquele escudinho De cristal Aquela roupa E só tinha um monstro normal Então eu fui e lutei Com o Sif Entre aspas né E ele me matou Como padrão Eu achei que teria Alguma coisa diferente Que eu não teria E aqui começou a modificar Bastante coisinha Que eu achei interessante A gente foi para a cela Por padrão também E tinha uns inimigos lá Só que nenhuma das portas Abria Eu matei um guardia Que ficava na porta E a porta não abriu Porém eu vi que ali fora Tinha aquele cavaleiro de cristal Que eu falei Que eu não encontrei No caminho do Sif Ele está aqui Tipo um carrasco Que toma conta Sei lá Porteiro Não sei Espero que ele receba Só que o CLT Só que a porta não abria Aí quando eu andei Um pouquinho mais Para frente ali Da cela Para o lado da cela Eu ouvi o barulho Da porta E foi quando ele decidiu Abrir para me atacar Provavelmente tentaria Me pegar de surpresa ali Mas graças ao barulho Enfim eu consegui detectar ele E eu venci ele Ele bem tranquilo de matar Tá e assim por padrão Foi ativado o sino Os monstros apareceram E etc Porém uma coisa Muito louca aconteceu Quando eu estava navegando Em uma das celas Tem um Ravel preso aqui Mano que rolê Que o Ravel está dando Que ele veio parar aqui Mano Por que que ele está aqui Eu não sei muito bem Mas a cela dele Ele ainda estava trancada Então eu acho que a chave É mais para frente E de fato era Eu matei os inimigos E ali tinha Umas engrenagens E tinha uma chave ali No corpo Que era onde estava a chave Da cela do Ravel E assim eu explorei Um pouquinho a área ali Peguei a outra chave Lá em cima de cristal Para poder abrir Para dar continuidade No mapa E beleza Hora de voltar e liberar o Ravel Só que na hora Que eu estava subindo mano Mano eu acho que esse episódio Foi para me dar susto só Porque eu tomei Outro susto gigante Que o maldito Thrawl Apareceu aqui Esse desgramado aí Novamente para nos atacar Eu não sei se essa É a última vez que ele aparece E ele fica repetindo Aparecendo aqui Mas eu consegui matar ele Dessa vez de primeira Sem falecer Da forma inútil Embora mesmo com pouco êxito Foi de boa Foi tranquilo Eu consegui matar ele E eu acho que Os itens que ele dropa Ele dropou uma chama ali Que fala que é a chama De Ais Ali e tal Eu acho que esse item aqui Que vai deixar a gente viajar Por várias Ou por todas as fogueiras do game Mas eu ainda não cheguei Numa fogueira Para poder ver isso E ok Matamos o Thrawl aqui Mais uma missão cumprida Abrimos a cela do Ravel E eu já estava preparado Para lutar com ele Só que o Ravel É amigo Sim O Ravel Ele não luta Com a gente aqui Eu não sei se a gente Forçar a luta A gente consegue dropar Alguma coisa dele Mas eu não quis fazer isso E ele inclusive Ajuda a matar os inimigos Se tiver algum inimigo ali E ele buga na escada Mas Isso é um belo detalhe Mas em geral Ele ajuda ali A matar os inimigos Quando eu sentei na fogueira Só vi o HP dos inimigos sumindo Inclusive ele quase morreu Mas eu acho que ele vai aparecer Em outro local Eu não decidi matar ele aqui agora Não sei se eu tenho que fazer isso Mas eu acho que não Eu ouvi boatos Que ele aparece lá Em Ash Lake Ou a armadura dele Então eu vou voltar Para lá Mais para frente Do game aqui Mas por enquanto Nós vamos explorar Este lindo mapa Da biblioteca Que eu não acho tão lindo assim Mas Enfim Esse mapa é interessante Que já temos várias mudanças O Ravel foi Estreio em encontrar ele aqui Mas Interessante E bem Esse daqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like No próximo capítulo Nós vamos dar continuidade aqui Vamos enfrentar o Sith E depois a gente vai ter que enfrentar Os próximos aí Vamos ver para onde a gente vai Quem souber aí O melhor local Para eu ir No próximo capítulo Depois de matar o Sith Me avisa Se eu não tiver nenhuma surpresa No caminho né Antes de matar o Sith Pé que o Sith não está lá Sei lá mano Esse mod é muito bom É muito bom Então muito obrigado Pela atenção de vocês Se inscreve no canal Deixa seu like Até o próximo vídeo E fui E aí E aí